Convivendo com constantes reclamações, tanto no abastecimento quanto na qualidade da água, o diretor do SAAI, DIPUI, divulgou, nesta manhã, melhorias que a autarquia está fazendo nas instalações para minimizar os problemas. Terminamos aqui a reforma dos filtros, né? Já terminamos também a reforma de dois decantadores pequenos. Já estamos lá fazendo a reforma de uma parte dos procuradores, né? Porque tem que ser em duas etapas. E estamos fazendo agora a reforma do decantador maior aqui da estação de tratamento. Remodelando todo o sistema de tratamento de água, melhorando dessa forma a qualidade da água servida à população piuiense. A parte elétrica, nós já solicitamos a CEMIG a ligação da nossa casa de força. Então, tudo encaminhando para mais um mês, mais ou menos, de obra. Já está tudo finalizado e os problemas de água e qualidade da água resolvidos em piuiense. Tá aí, boas notícias então para a nossa população. A gente espera que o abastecimento e a qualidade da água realmente sejam solucionados. A gente espera que o abastecimento e o abastecimento e o abastecimento e o abastecimento e o abastecimento. A gente espera que o abastecimento e o abastecimento e o abastecimento e o abastecimento.